Vamos, Karimi, volta, 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 não Ai meu Deus, não morreu, meu Deus, não morreu, caramba, não morreu Não Cara, se tinha um personagem que eu tava curioso pra jogar a luz de Boruto, era o Kawaki E ele tá bem aqui, na minha frente, o Kawaki, bem aqui Então mano, já fuçando aqui no Kawaki, desenvolvi meu próprio combinho aqui com ele Combozinho de quase 50%, é o combo que eu vou tentar usar no online Olha aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 De novo agora, 1, 2, 3, 4, 5 Olha só, agora aqui E aí ó, toma Quase 50% de dano aí ó, tirando esse combo do Kawaki, beleza? Então ó, eu botei aqui, como suporte dele, o Boruto Que eu nem me preocupei em aprender ainda, porque hoje não é o vídeo dele Depois eu procuro combos com ele, tento fazer, criar algumas coisinhas aqui E o nosso Naruto Barion, que por enquanto é nosso main aqui no jogo E o Naruto Barion, vocês sabem né? O pai aqui ó, já tá chatíssimo de Naruto Barion Tá chatíssimo, sabe as rotas todas Toma, pá 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 Então é isso pessoal, vamos pro vídeo que eu preciso bater em cara na ranqueada E mano, olha bem isso aqui ó, sequência de 13 vitórias seguidas Será que a gente vai continuar nossa sequência? Bora ver o adversário Vamos tacar um raio laser aqui do Kawaki? Não serve muita coisa ou não? Tá bom que ele cancela, diferente do Naruto Tá lagadinho hein? Doltou os suportes Caramba, olha a Himawari Himawari não, a Hanabi como tá bonita Himawari foi fogo Ai, me pegou Salva a Kawaki É, contra o Neji não dá pra salvar muito não né? Ah, nem o Naruto salvou mano, olha isso Caramba velho É Entra jogo, sai jogo e o Neji continua sendo o Neji né? Vamos lá Pego pela Hanabi velho Olha isso Caramba Ok, o Counter foi uma boa solução agora Meu Deus, contra esse Neji tem que ser Counter mesmo velho Pegamos Pegamos Ok Ah velho, era a oportunidade perfeita pra gente usar nosso combo Pegamos Caramba, errei Vamos lá Forçamos ele a substituir Ah, que droga Perdeu o primeiro round Mano Muito vacilo cair nesse Neji velho Toma Neji Forçamos ele a substituir mais uma Vai Naruto, salva Caramba Salvou porcaria nenhum É muito lag velho Tá um delay muito grande Opa Pegamos com o Borutão aí Meu Deus Caramba velho Estamos sendo massacrado por enquanto velho Pegamos Pegamos mais uma vez Agora Toma Será que vai matar? Acho que não vai matar velho Acho que a redução de dano vai agir agora Caramba Redução de dano agiu, tá? Ah, amei Ganha uma sobrevida Vencemos essa daqui Velho, juro a vocês O lag não tá deixando a gente desempenhar Ah não, mano Meu Deus do céu Vai Naruto, salva Boa Naruto Mano Ah não velho A gente gastou 3 substituições no lag velho Olha só Pegou Toma Viramos É meu amigo Boa Naruto Vai salvar Toma Beleza Counter Pegou Vai, vai Matar Meu Deus Vai matar Ganhamos Ainda bem Ainda bem Velho Perder a sequência de vitória Pra um lagado Sem condições Vou nem bater palminha Já vamos sair daqui Porque eu não quero ficar mais na sessão de lagado não Caramba Olha o nível dos personagens do cara, mano 56 57 34 Agora eu tô ferrado Meu humilde nível 4 aqui do Kawaki Beleza Caramba Shinra Tensei Barra o laser do Kawaki, mano Ah, agora não barrou, né Shinra Tensei Toma Opa Caiu no cauta do Borutão Olha o Borutão Borutão atirando ele ali Pra longe Caramba No limite Beleza Complicadíssimo, tá O oponente já se mostrou um excelente jogador aqui Mano Mas agora eu peguei ele Peguei Peguei Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Vai matar Round nosso Vamos No final quase que o Sasuke comete o crime Caramba As partidas estão ficando muito boas, velho Vai, Boruto Beleza Narutão salvou Uma Ui Vai, Borutão Não Que droga Que droga, velho Fomos pegos no combo Aí, aí A gente se quebrou Que a redução É, a redução do dano Não vai fazer o crime Mas, mas Acho que a gente vai perder agora, mano Acho que não tem jeito A gente vai perder a sequência de vitórias Esse é o complicado de ser youtuber Tá ligado? Tipo, eu quero jogar a ranqueada do Naruto Pra progredir Se eu estivesse jogando com o meu time Talvez eu não perdesse Tá ligado? Conquistei 14 vitórias seguidas com o meu time Aí eu tenho que colocar um time aqui Pra fazer vídeo pra vocês Aí, ó Talvez eu perca Ok, vamos com calma Boa, boa Valeu, Borutão Caramba Tomamos agora, hein Boa Caramba Bem no limite, velho Vai, Narutão Ok Vai, Naruto Caramba O Naruto podia ter feito a boa, né Beleza Tamo em quase vantagem aí Pegamos ele Vamos lá Vai, joga pra baixo Vamos ver se ele consegue fazer nosso combo agora Uh, pegou Vamos lá Troca, Boruto Olha só Caramba Quanto dano Boa, Naruto Uh, pegamos ele Vamos ganhar Ganhamos Uh Seguimos na sequência de vitória É verdade O Naruto salvou no final, viu Obrigadão, Naruto Tu é foda Meu adversário pediu a revanche Eu vou ser covarde Vou correr Quero preservar minha sequência de vitórias Eu ganho na cagada Mano, tamo em 15 vitórias seguidas Mas a gente ainda não conseguiu usar o combo do nosso calaqui, né Como que a gente compôs Aí Temos que jogar o Naruto Arte Não é sobre ganhar É sobre quem joga mais bonito E eu quero ser o jogador bonito aqui O jogador da arte E jogar bonito aqui Ok Esse começo foi frenético Caramba Temari quebrou minha defesa E dava pra ficar só defendendo agora, viu Ah Aqui é jogador habilidoso Já entendi tudo Ai Vamos lá Boa na cara do Neji, mano Boa, Borutão Vai Ai, Naruto Toma Ah Ah, não, mano Salva, Boruto Ah, não 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 Ah, velho Começamos tão bem Perdemos o round Ok Vamos trocar pro Kawaki Nossa estrela Vamos lá Bater na Temari Toma, Temari Toma, Pain Olha só Pegamos Caramba A defesa quebrou na hora certa, velho Vai, 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 vai Mais um counter Caramba Mais um counter Tá pegando todos os counters agora, velho Vai, Kawaki Quebrou o Kawaki Ah, não, velho Não, 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 não Esse jogo é muito Ah Eu odeio esse jogo, gente Eu odeio esse jogo Cara Eu tava ganhando o jogo até agora há pouco, mano Meu Deus do céu Esse Shinra Tensei, velho Caramba Tenho que substituir, velho Não tenho o que fazer Não, não Vai, Boruto Salvo É assim, meus amigos É assim que se perde uma sequência de 15 partidas Mas pelo menos a gente perdeu pra uma Temari estilosa, né Vamos ser justos Tão perto de upar Vamos revanche Vamos revanche Será que na revanche a gente conseguiu alguma coisa? Vamos recuperar nossa honra Vamos lá, vamos lá, Borutão Ui Vai, Naruto Salvou Boa, Boruto Vamos lá Vamos lá Ui Toma Resetei, tá Olha só Pegou mais uma vez Ih, pegou Ah Ele quitou É, meus amigos Quando tá tomando a sua Kita, né, negão Bom, perdi minha sequência de 15 vitórias Pra um rei de kita, velho Isso dói Isso dói muito Vai fazer o que, né É assim É assim Essa é a vida do jogador de Naruto Vamos pra próxima partida Vamos ver agora quem que aparece pra mim Olha aí, ó Kawaki contra Kawaki Nosso adversário tem 3 vitórias consecutivas Perdão, amigo Vou ter que acabar com sua sequência Vamos lá Ui O jutsu do Kawaki O outro é mais forte A gente já comprovou Ai, meu Deus Caramba O Naruto dele bateu por último, velho Vai, Naruto Salva Caramba Cadê meu Karimi, velho Não volta, não Agora Toma, Kawaki Beleza Esse agarrão dele não faz muita coisa não, mano Tô até tranquilo com o agarrão Ai, me pegou Vai, Boruto Meu Deus do céu Ele resetou, velho Não acredito Caramba Lá vem o Boruto Faz um milagre Faz um milagre, Kawaki Vai, Naruto Salva Por poucos segundos O Naruto não salvou Mano, a situação com o Kawaki Não tá tão legal não, viu Qual foi o critério Pro meu pegar? Não sei Mas eu sei que pegou o meu Vai, Naruto Uh Boa Boa, agarrão Vai, Boruto Agora Salvou Não Vai, Boruto Salvou Ah, não Pegou o Ultimate Caramba O Ultimate dele não tem arma Agora Agora eu me quebrei aqui, tá Caramba Fui salvo Nas últimas Vai, Naruto Boa, Naruto Caramba Awakening Do Kawaki Na tela Eu sei lá o que esse cara faz Na Awakening Mano Ai, ganhei Ainda bem Ele veio pra cima Que nem um maluco Na Awakening Só ataquei esse ninjutsu dele Que é muito roubado Mano Esse ninjutsu aqui É muito roubado Pegamos ele Olha só Pegamos Ui Counterzinho Defendi Boa Ah, não 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 Sem strikeback Não Não Tem strikeback Sim Volta Por favor Carime Volta 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 Não Caramba Acredito Velho Duas derrotas Seguidas Ai, meu Deus Não morreu Meu Deus Não morreu Caramba Não morreu Não Ganhei 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 Vamos Cara Acho que com essa A gente consegue Encerrar o vídeo Porque mano Eu juro Nesse exato momento São 3 horas da manhã E eu soltei Esse grito de ganhei Do fundo do meu coração É isso Só termina Quando acaba Kawaki Uzumaki Vitória Então é isso Pessoal Eu tô falando Esse vídeo Vale o like De vocês Vale o like De vocês Vale a inscrição Beleza Então é isso Tamo junto Muito obrigado Por que assistiu até aqui Valeu Fui